A polenta quentinha, cremosa, nesse friozinho, é tudo de bom, é tudo que a gente quer, não é, Osley? Você tá bem? Melhor agora, com certeza. Você sempre acerta, meu caro. Ah, que coisa boa, fico feliz de ouvir isso. Eu sou absolutamente fã de polenta. Eu disse aqui que quando eu vejo polenta no cardápio, eu vou numa casa de massa, alguma coisa, eu deixo tudo de lado e peço a polenta, acho demais de bom. E essa polenta, na verdade, é uma polenta interessante, porque ela tem o acréscimo dos queijos, né? Exatamente pra combinar. Vai mudar um pouquinho a consistência dela. E, na verdade, pra conversar com o ragu, né? Delícia. Com o ragu, isso. E o ragu é de calabresa, que vai trazer todo um sabor também. Com dois tipos de linguiça, né? A fresca e a defumada. Ai, que gostoso. Vai ficar muito bom, gente. Com certeza. Vamos aos ingredientes, então? Primeiro, anota aí o que você vai precisar pra fazer a polenta. Uma xícara e meia de chá de flocão de milho. Três xícaras de chá de água. Uma pitada de sal. Uma colher de sopa de manteiga. 50 gramas de queijo mussarela ralado, tá? Pode ralar grosseiramente, né? Naquela parte mais grossa do ralador. 100 gramas de requeijão cremoso. E 50 gramas de gorgonzola ralado. Também grosso, tá? Vamos fazer o ragu? O que você vai precisar? 250 gramas de calabresa fresca. 250 gramas de calabresa defumada. 4 dentes de alho. 1 cenoura média. 1 cebola. 100 ml de vinho tinto seco. 2 tomates sem pele. 200 gramas de polpa de tomate. Folha de louro. Sal, pimenta do reino. Aí você põe a gosto. E páprica doce também você coloca a gosto, tá? Um espetáculo de receita, hein, Osley? Prática, né? Eu achei. Assim, pelo menos os ingredientes que a gente tem em casa dá pra usar tudo. Mas o que faz o gorgonzola que de repente a gente não tem. É, e os queijos a gente observa o seguinte. Você observa que a gente tem, na verdade, queijos de diferentes classes de queijo. A gente tem o queijo de mofo azul, que é o gorgonzola. Que vai trazer mais pungência, aquele sabor de fundo, né? A mussarela, que é o queijo universal pra fazer o puxa, e ela tem uma base mais untuosa, ela é mais rica de gordura, então vai deixar aquela polenta mais rica, mais macia, né? E o requeijão, é o que eu costumo dizer, é basicamente acrescentar leite a uma preparação, né? Ou seja, é cremosidade, aquele sabor do leite, aquele sabor amanteigado. Mas pode usar o queijo que quiser, não vamos sofrer por isso. Tá certo. Vamos começar por onde? Pelo ragu ou pela polenta? Vamos começar pelo ragu? Vamos começar pelo ragu. Então, pro ragu, eu tenho aqui a linguiça fresca. Eu tomo cuidado, você pode ver que a minha tá, né? Você fala, nossa, como tá clarinha. Por quê? Porque eu tiro da tripa e lavo. Ah, você passa uma água? Sim, eu ponho em água corrente gelada. Por quê? Porque aquelas partículas maiores de gordura, sabe que vem na linguiça? Sim. Elas sobem todas. Aí você vem com uma escumadeira e escorre. Então, por isso que a minha linguiça, porque nossa, como tem carne a sua linguiça. É verdade. É porque, na verdade, eu retiro aquelas aponevrosas, né? A gordura em excesso, que não precisa. Exatamente. Mas você deixa um pouco. Mas aquelas gorduras maiores, que no churrasco é maravilhoso, pro ragu não tanto. Entendi. Que bom. Olha que dica legal. Então, você tira aquela tripa, né? Tira aquela película. Isso. Dá uma soltada nela. Aham. Coloca na água. Sim. E as gorduras que subirem, você tira. Exatamente. Que daí é só gordura, né? Aham. Deixa eu ver qual que é o fogão que tá... A boca que tá funcionando. Quer que eu aumente um pouquinho pra você? Esse daqui, por favor. Esse aqui? É. Pronto. Pronto, obrigado. E quando fizer, eu posso baixar pra você. Não, tá ótimo. Agora aqui, a linguiça defumada, eu só tiro da tripa e passo pelo ralador grosso. Se você passa pelo processador, ela fica muito moída, você entendeu? Ah. Então, eu prefiro que apareça a fibra, né? Tá. E você não tem... É. E você não tem a necessidade de ficar fritando, 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 porque uma das características do ragu é o tempo que ele fica no forno. Ou melhor dizendo, no fogo, né? O ragu é um prato que, assim, o primeiro registro dele é do século XII, pra você ter uma ideia. Ah, é? É. Porque é cozimento lento. Sim, cozimento lento. O ragu é o que é precisar ficar na panela por um tempão, reduzindo e cozinhando. Isso. Porque a gente não vai transformar isso aqui em uma aula de gastronomia, não é isso, né? Ah, mas a gente adora saber essas curiosidades. Sim, mas é que o ragu nasce, na verdade, de uma época que os alimentos não se conservavam. Então, as carnes, quando iam, por exemplo, pra panela, elas já estavam naquele processo de maturação quase no limite, você entendeu? Então, assim, muito acréscimo de tempero, acréscimo do vinho, porque ia depurando aquele sabor e as toxinas, na verdade, iam sendo abandonadas nessa coxão mais lenta. Entendi. Você entendeu? Era uma questão até de higiene, podemos chamar assim. Eu acho que é uma técnica, né? Uma técnica mesmo, né? Pra segurança, o consumo daquela carne. Sim, aperfeiçoada, né? Que legal. Aperfeiçoada. E é engraçado que o próprio termo ragu, num francês muito arcaico, significa gostoso duas vezes. Ah, sério? É. Num francês mais arcaico, a tradução mais literal é ragu, ou seja, duas vezes mais gostoso. Ai, que bacana. É. Outra coisa que eu não sabia. E você pode fazer ragu do que você quiser, até de vegetais, de legumes, de carnes, carnes variadas, defumadas. De cogumelos. Sim, de cogumelos, com certeza. É muito bom. Vamos entrar com os outros ingredientes? Vamos sim. Olha, eu tô refogando aqui a linguiça, né? O alho, coloquei o alho. Vou colocar a cebola. Já vai tudo pra panela. Isso, tudo pra panela. A cenoura, que aqui tem função, na verdade, de dar corpo pro molho de tomate e ao mesmo tempo conferir sabor, né? Tá? Vou condimentar com um pouco de sal, porque a gente dá um pouco de pimenta do reino. Mais um pouquinho de sal, vou deixar aqui que a gente vai usar. Tem os outros condimentos aqui, a páprica doce, pra quem gostar pode ser a picante e a folhinha de louro, né? Que chique cozinhar com essa taça de vinho aqui ao lado, assim. Mas essa aqui não é pra tomar, não, gente. Essa vai na receita. Olha, e você sabe que eu até brinquei com a Raquel, a produtora, né? Que ela viu a garrafa e falou, nossa, mas esse vinho, eu não cozinho com vinho vagabundo. Maravilhoso! Eu até brinquei com a Raquel, falei, mas eu não cozinho com vinho vagabundo. Tava esperando o quê? Sim, não. Ela falou, nossa. Acho que o Osley vai trabalhar com vinho mais ou menos, gente. Mas não é pela pretensão. É porque, na verdade, o ingrediente, que ele tem um papel tão predominante na receita... Importante. Não pode ser qualquer coisa. Claro, agora também não vou sofrer. Se eu tiver que, na minha casa, tiver que usar um vinho mais ordinário, eu vou usar também. O que importa é o resultado final. De repente, né, gente? Veio naquela festa de final de ano, você não usou até hoje. Foi na receita. Também não vai ser nenhum grande decréscimo, né? Olha, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se há um termo que não combina na cozinha, é pretensão. É verdade. Sabe? A boca do fogão, o umbigo no fogão, não combina com pretensão. Você tá com qualquer coisa, né? Sim. A gente sabendo preparar, pode ser com o ingrediente do mais simples, do mais tradicional ou ordinário, no sentido de ser, né, do dia a dia, mas pode virar um super prato. E veja que atividade sublime, né? A gente nasce, a primeira coisa que procura é o peito da mãe pra se alimentar, né? Então, quem oferece a comida, na verdade, tá perpetuando um gesto de amor, uma qualidade muito grande, né? É verdade, é verdade. Eu acho assim, então, a cozinha não combina com pretensão. Concordo com você. Não, não. E nada impede de você usar uma taça, né, na preparação e a outra você vai degustando quando prepara. Vai bebiricando, não, vamos sofrer. Eu vou entrar com o purê de tomate, esse aqui é o mesmo que faço, viu? Ai, gosto, fresquinho. É, eu acho mais gostoso. É só cozinhar o tomate, batendo no liquidificador, passar pela peneira, você entendeu? E se você for ver o preço, por exemplo, o que você garante aqui é muito melhor. Ah, eu vou acrescentar o vinho. Antes do molho. Sim. Tá, falando nele, agora é o momento do vinho. Agora, me conta uma coisa sobre o molho, esse assunto bastante me interessa, porque realmente fazendo a conta, o valor que tá hoje, as passatas, os molhos de tomate em lata, né? Pela qualidade que você tem, compensa, na minha opinião, comprar o tomate e fazer o molho em casa. Eu faço sempre e deixo congelado. Você disse que cozinha, depois você bate e peneira. Sim. Tem muita diferença se eu fizer o contrário, se eu batê-lo cru, depois cozinhar, deixar reduzindo pra depois congelar? Então, tem na verdade por conta da celulose que envolve o tomate. Ah, você entendeu? Quando você cozinha... Ah, pra tirar a pele, você disse. Quando você cozinha antes, por exemplo... Dá pra tirar a pele. Não, você percebe que o molho fica mais encorpado. Ah. Né? Quando é um tomate com muito excesso de sementes, eu tiro o excesso de sementes, isso eu faço. Tá. Porque a semente dá um pouco de amargor no resultado final, né? Entendi. Mas quando é um tomate, por exemplo, um achitaliano que tem pouca semente, eu vou direto nele. Você cozinha só com água? Colocou na água, cozinha? Olha, um fundinho de água, um fundinho de água, só uma pitada de açúcar, só pra ajudar no processo de desidratação do tomate, fogo muito baixo. Quando ele amolecer, é coisa de 15, 20 minutos. Tá. Aí, não vai colocar no liquidificador quente, é óbvio, né? Tá. Mas, olha, os tomates... Que legal, gostei dessa dica. Sem pele. Eu normalmente faço o contrário. Primeiro eu bato ele cru, depois eu cozinho. Vou fazer o contrário agora. Você sabe que você reduz o tempo de apurar o molho, você entendeu? E quando você faz com o tomate cru, você observa que sobe uma espuma vermelha, rosada. Hum. Entendeu? E aquela espuma, na verdade, é toxina do tomate. Tá. Então, você tem que retirar aquilo. Quando você cozinha antes, você elimina isso. Legal. Pode ser assado também, né? Sim, sim. Eu já fiz muito. Fica bem gostoso também. Sim. Principalmente se você tiver um forno de convecção. Ah, entendi. Aí ele fica maravilhoso, você entendeu? Já pode até assar junto com a cebola, com o alho, aí bate tudo. Sim, sim, sim. Bom, o ragu aqui está no ponto. Você colocou os tomates picadinhos, depois do vinho, e aí o molho. Isso. Agora deixa cozinhar. Agora deixa cozinhar. Fogo baixo, não pode descuidar da panela, você entendeu? Tá. Mas se por acaso ele der uma caramelizada no fundo, vai enriquecer bastante o sabor final. Gostoso. Você entendeu? Tá bom. E vai cozinhar por, no mínimo, 40 minutos. 40. Ragu tem isso, você entendeu? Deixa no fogo baixo e vai cozinhando tranquilamente. É o tempo de fazer a polenta. Exatamente. Olha, vamos falar sobre o flocão e a diferença do flocão? Sim. Eu estou muito professora hoje. Eu estou amando. Você viu que eu estou tirando cada vez mais informação. Não, não, não. Não, não, não. Acho que a tua em casa também está gostando. Porque, na verdade, o flocão, eu utilizo o flocão já há mais tempo por conta do sabor, né? Eu acho que o fubá, ultimamente, para mim, não tem o mesmo sabor que tinha, salvo se é de um moinho que eu conheça, né? E o flocão, ele vem aquele aroma forte do milho, sabe? E fica uma polenta muito mais próxima da polenta original, que é uma polenta um pouco mais caroçuda, sabe? Mais rústica. E, assim, a deglutição dessa polenta eu acho que é mais interessante. Hum, que legal. E ela frita também fica muito melhor. E a vantagem é que ele cozinha mais rápido, porque é um floco de milho pré-cozido. É o que a gente tradicionalmente usa para fazer aquele cuscuz nos destinos, né? Tá, é a do cuscuz, então. É, é a do cuscuz, é o flocão. E quando você faz com o fubá mimoso tradicional, é no mínimo uma hora de fogo. Hum, é. Demora, tem que estar cozinhando. Sim, porque a expansão, a expansão do fubá é diferente do flocão. E o flocão, então, ajuda na economia de tempo. Sim, 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 sim. E eu acho que no sabor, né? No sabor e na textura. Então, aqui eu entro com a água. Deixa eu ver se a turma está com dúvida aqui. Gente, mandem perguntas, comentários. Estamos aqui para responder as dúvidas também. Aproveitem o professor, está dando uma aula. Ô, meu Deus, que coisa, imagina, sem pretensão nenhuma. Olha, pouco sal, porque a gente vai ter adição de queijos muito fortes, né? Tá. Vamos aumentar esse fogo aqui? Vamos. Ah, por favor, obrigada. Água, sal. Isso, água, sal. Vou entrar com a manteiga. Isso, perfeito. Vou entrar com a manteiga. E em se tratando do flocão, eu não preciso nem esperar essa manteiga dissolver. Ah, não? Não. Nem a água ferver. Nem a água ferver. Por quê? Porque, na verdade, como ele se expande muito rapidamente, depois que começar a ferver, em cerca de 20 minutos, mais ou menos, ele vai estar cozido. Lógico que daí eu vou diminuir o fogo e vou continuar cozinhando mais, você entendeu? Tá. Mas eu trouxe uma polenta já pronta para a gente, né? Então, quanto tempo, mais ou menos, vai levar o flocão? Olha, aqui, depois que cozinhar, depois que ele espessar, você conta pelo menos 20 minutos. Mexendo sempre? Sim, 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 né? Porque senão ele forma crosta e não é tão interessante assim. Olha aqui o ragu, olha, já tá fervendo. Ah, já tá fervendo. Que delícia. Já tá fervendo, o ragu já tá fervendo. Nossa, tá cheiroso, hein? É. Nossa, veio o aroma do vinho aqui também. Ah, então. Que delícia, meu Deus. E é por isso mesmo que precisa ferver bastante, né? Exatamente para esses sabores do vinho, na verdade, né? Formar esse licor de base, que a gente chama, né? É, que delícia. É lógico que aqui a gente não vai esperar os 20 minutos, né? Assim que engrossar, eu vou fazer a edição dos queijos só para as pessoas entenderem como fica. Mas a gente tem uma polenta prontinha ali. Essa polenta a gente pode também usar para fazer frita? Sim. Também é? Sim. Pode usar a mesma? Sim, pode usar a mesma. Aqui embaixo tá bom assim? Tá bom assim. Agora, esse ponto preto é do milho, viu? O flocão tem essas características, né? Ele é bem rústico, ele é bem grosso. Olha, nesse ponto, aqui, seria mais 20 minutos cozinhando, tá? 20 minutos assim. Apesar que aqui ele não tá cru, você entendeu? Ela só fica um pouco mais lisa quando tu cozinha mais. Porque, na verdade, o flocão, ele tem o cozimento muito rápido. A expansão dele é muito rápida, né? A gente pode abaixar esse fogo aqui da polenta. Podemos abaixar. Agora coloca no médio. Isso. Isso pode deixar uns três, acho que tá ótimo. Ai, que bom. Olha que coisa mais nobre. Tá bonito mesmo. Eu tendo você, na verdade. Ah, hoje eu estou de assistente. É, que coisa mais nobre. Saudade da Sandrinha. Nós podemos misturar aqui os queijos? Claro. Ah, então vamos lá. Super. Então aqui, como eu disse a você, o requeijão, que a gente basicamente tá conferindo essa receita, um sabor leitoso, mais de leite, mais amanteigado, né? Por isso, na verdade, essa preocupação da escolha desses queijos, tá? E como ele é uma base mais gordurosa, é o primeiro que entra, tá? Ah, tá. Pra já agregar bem ali. Sim, sim, sim. Tem dúvidas aqui, viu, pra você. Vamos aproveitar a aula, então, e expandir um pouquinho aqui o nosso conhecimento. A Denise, boa tarde pra você, querida. Ela quer saber o seguinte, quando ela faz polenta cozida, a dela fica gelatinosa, não fica cremosa. Por que será? Você tem algum palpite? Eu acho que depende muito da temperatura da água que ela dissolve. Se ela fizer tudo a frio, a tendência é essa. A tendência é estar numa temperatura de pelo menos 37, 42 graus. Tá. Qualquer que seja o, por exemplo, no caso do fubá, né? Entendi. Então é melhor aquecer mais a água. Se ela fizer frio, vai ficar gelatinosa. Sim, 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 sim. Tá bom, boa dica então, gostei. O queijo mussarela, que basicamente a gente tá adicionando um pouco mais de gordura aqui, né, porque o queijo mussarela é um queijo com um pouco mais de gordura, e aquele tradicional puxa, né, ou seja, aquele efeito aligô, que a gente chama, sabe? Tá. Aquele efeito daquela polenta mais... Nossa, isso vai ficar incrível, gente. Agora, sabe o que que é incrível? Ah. Essa receita, originalmente, é uma sobremesa. Ah, como assim? Sim, a polenta com esses três queijos, ela é servida como uma sobremesa, independente da lição de açúcar. Por quê? Porque ela é servida quente, com geleia de frutas do bosque, com favo de mel, com trufas... Ah, no mundo de na França? Com geleia de vinho, em vários países, em vários países, sim. Que interessante! Deve ser uma delícia essa combinação. Pela presença, na verdade, do queijo de mofo. Olha aqui os fios, olha. Ai, meu Deus, olha como ela tá puxa-puxa. Olha os fios aqui, olha. Olha, olha aqui, ó. Meu Deus, ai, Osle, isso vai tá um escândalo na boca. Agora, então, quem não torceu o nariz, pode provar lá com o mel, que vai ver como é bom. Nossa, gostei, achei ousado, achei uma mistura ousada. Sim, 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 sim. E agora aqui, o queijo de mofo, que é o queijo gorgonzola, né? Que é o queijo com mais personalidade e é sempre o último a entrar. Tá. Vamos continuar tirando dúvidas aqui sobre a questão do molho? Vamos. A Hilda tá dizendo aqui o seguinte, esse molho caseiro que você faz, você já cozinha, por exemplo, uma cenoura, uma beterraba pra bater tudo junto? Não. Porque dizem que tira acidez. Não, eu não gosto. Não? Não, eu não gosto. Eu não gosto porque é mais caro o gosto do tomate, né? Você usa bicarbonato pra tirar acidez? Não. Também não? Não, eu acho que assim, porque o tomate é uma fruta, né? Então, naturalmente, ele já tem açúcar, sabe? Então, a gente consegue, olha, a nossa polenta tá prontíssima. Prontíssima a polenta. Legal, maravilhoso. E quem não gostar do gorgonzola? Ah, tem gente que torce o nariz pra queijo de mofo, como você tá falando. Então, é, é, mas olha... Coloca o que pra dar um tchan? Um provolone, talvez, que é um parmesão, um provolone. Provolone é um queijo defumado, então tem um sabor um pouco mais intenso. Mais presente, é. O parmesão, se for um bom parmesão, ele é um queijo adocicado, né? Então, ele vai conferir um outro sabor. Boa. Agora, quer fazer uma coisa, uma versão bem brasileira, por exemplo? Queijo coalho, queijo meia cura e um Minas Padrão. Minas Padrão. Ou requeijão de copo, alguma coisa assim. Você entendeu? Nossa, requeijão de corte, que delícia. Mas olha a polenta, ó. Nossa, tá incrível, gente. Esse gorgonzola vai dar um tchan com todas... Eu gosto, né? Então, pra mim, vai estar maravilhoso. E aí, já temos o ragu adiantado, depois de passar dos 40 minutos, né? Já tá aqui, ó. Isso. Ele prontinho e bonito. Olha a diferença de cor deste pra este. Esse aqui tá pronto e esse aqui ainda vai apurar bastante. Ou seja, ele vai apurar a mais ou menos a metade do volume que está aqui. Entendeu? Porque todo esse vinho vai evaporar, o excesso de água do tomate vai evaporar e os sabores vão se concentrar. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Maravilhoso. É isso. Nós já vamos servir? Vamos servir. Podemos montar o prato. Vamos servir. Tô vendo aqui a pergunta da Denise. O que é esse flocão de milho? Sempre fiz a polenta com fubá. É aquele que você usa pra fazer o cuscuz, não é isso? Isso, exatamente. Tá escrito flocão na embalagem mesmo. É, flocão. Flocão de milho. Tá. Olha, eu deixei uma polenta aqui pronta. Porque essa daqui ela tá pronta, mas como você sabe ela precisava cozinhar um pouco mais, né? Tá. Mas então você, nesse caso, você levou ao forno só pra mantê-la. Só pra mantê-la aquecida. Tá, não precisa levar... Não, 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 não. Pra fazer nenhuma casquinha por cima. Não, 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 não. É só pra manter aquecida mesmo. Deixa eu pegar um pratinho fundo aqui que eu acho que vai ficar mais simpático pra você comer. Com certeza, com certeza. Show. Vamos aqui pegar a polenta e olha como ela fica firme, ó. Hum, que delícia. Mas ela tá cremosa ainda, né? E agora aqui eu venho com o ragu. Gente, isso pra mim é comida dos deuses. Dos... Olha. Como tem muito queijo, eu não gosto de colocar o queijo ralado, você entendeu? Não precisa, né? Eu acho que não precisa. Já tá uma riqueza de queijo isso aqui. Olha. Olha se não é o prato que a gente precisa nesses dias mais friozinhos. É aquela comida com sustância, se bem que eu acho que não tem tempo ruim pra um prato como esse. Ah, polenta. Eu acho polenta maravilhoso. No verão, no inverno. Eu acho polenta maravilhoso. Em qualquer situação, né? Com certeza, com certeza. Nossa, Slay, ó. Realmente é a grife da comida da refeição. Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Te encontro na mesa já já, pode ser? Nos vemos, nos vemos, com certeza. Já é esse que mês, hein? Obrigado. Gente, tá cheia de bolos. Olha que mesa linda. Daqui a pouco você conta quem são eles, tá? Tá bom. Volto já. Tá bom. Nossa. Pouca gente vai pro salão ver a transformação do Silvinho de hoje, mas antes... Olha os talheres batendo. Obrigada, Slay. Olha que espetáculo de mesa. Que ideia linda, Slay. Esses bolos com essas folhas. Ficou muito bonito isso. E uma calda que pelo jeito vai bem com todos, né? É caramelo salgado. Ah, meu Deus. Olha só. Acho que a gente vai se dar bem. É caramelo salgado. Minha nossa. Ai, bom apetite, Turba. E você acertou no cardápio para o dia, né? Você vê só. Quentinho, né? Olha isso. Olha esse friozinho que tá... Nossa, que sabor. Que bolenta maravilhosa. Não precisa... Nossa, esse ragu tá sensacional também. Tá mesmo. A combinação tá incrível, gente, mas se quiser comer só a bolenta, tá tão saborosa. Tá mesmo. Temperadinha, né? Demais de bom com esses queijos. Super temperadinha. Mas mesmo o Gorgonzola, você percebe que ele não fica tão proeminente assim. É verdade. Agora, você ficou curiosa dessa polenta com o mel, não ficou? Fiquei. Ou com o mel ou com alguma dessas geleias que você sugeriu também. Na verdade, ela vem servida com as geleias, com o favo de mel e a trufa fresca ralada em cima. E diferente, eu nunca mais ouviu assim. É, que delícia. É, que delícia. E foi uma sobremesa. É. Legal, né? Favo de mel. Também não bate a misto, né? Nossa. Tá muito legal. Eu fiquei curiosa, assim, porque eu acho que combinação de queijo com alguma coisa doce, eu acho demais. Adoro, por exemplo, tá ali naqueles petisquinhos do final de semana, coloca um brie com uma geleia de frutas vermelhas ou de damasco. Eu acho que é uma combinação dos deuses, assim. Imagina só essa, então. Porque tem o sabor, né, dos queijos que a gente percebe. Sim. Barulhos. Muito bom. Hum. Muito gostoso mesmo. Com gorgonzola também nunca tinha a comida. Também não. Também não. Não, boleta não. E então é um dos queijos que eu mais gosto, mas aqui nessa combinação que você trouxe, ficou suave. Mas é curioso, você sabe, porque é curioso o seguinte, o gorgonzola basicamente é um sabor masculino, sabia? É verdade. Normalmente mulher não gosta de queijo gorgonzola. E eu gosto, que coisa. É. Você é meio do avesso, né? Eu gosto de um meio do avesso, princípio. Sabe? O pudim, né? Nada de misoginia na minha fala, não. Não, mas digo, é reticente isso. Eu tenho alguns paladares que são predominantes, é tipo o pudim, que dizem que é uma sobremesa que o homem gosta, né? Olha, você sabe que quando a gente monta cardápio, a gente faz dinharia de cardápio, né? Eu falo assim, olha, a cada 80 pessoas tem que ter uma sobremesa. Então, um evento com 280 pessoas, no mínimo, 3 sobremesas, né? Aí eu falo assim, olha, põe o pudim de leite condensado, que é a sobremesa do chato. Todo mundo é o pudim. É o quê? Do chato? É, a do chato. A sobremesa é do chato. Ah, porque o chato, por exemplo, tem o chato que não gosta de chocolate, não gosta de fruta, não gosta de chantilly, não gosta de massa, não gosta de bolo, mas o pudim ele come. É, verdade. Você entendeu? É um pedacinho de pudim. É isso. É isso. Mas tem que ter de chocolate também, não tem? Ah, é o que eu tô dizendo. Tem que ter. Chocolate. Assim, uma sempre de chocolate, né? E o pudim, porque é a sobremesa do chato. E aí uma diferente pros criativos, né? É, aí vem, né, gente? Aí vem. É. Montar cardápio é uma coisa muito curiosa, né? Sim. Sim, sim. Tem que ter o perfil da pessoa ali. Tanto é que o termo é engenharia de cardápio, né? É, olha, é de cardápio. O termo é engenharia de cardápio. Muito interessante, gente. Parabéns, quer fazer contato com esse maravilhoso, como a gente brinca, que é a grife da nossa culinária, aqui no mulheres, arroba Osley José. Você vai lá e coloca Osley com Y, tá bom? Osley José. A gente agradece muito. Tem, eu mais ainda, mais ainda. Muito obrigada, Osley, pelo prato e por esse carinho. Iremos experimentar. Parabéns, Osley. Por favor. O bolo é de quê? O bolo é de aveia. Ai, que delícia. Isso, você quer transformar tudo assim? Eu vou deixar pra daqui a pouquinho, porque preciso seguir, mas voltarei para o seu bolo, sem dúvida alguma. Enquanto isso, vocês experimentam. Ainda mais com essa calda, né? Não é? Tudo de bom, né? Já, já, eu experimento. Muito obrigada, Osley. Obrigado, Osley. Eu que agradeço. Bom, né? Ai, como é bom comer bem. Muito obrigada. Parabéns, Osley. Educadíssimo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti